Você teria um daddy? O que você acha? Eu acho mais fácil o seu daddy. Porque eu vivo saindo com o garoto de programa. Eu detesto a enrolação de aplicativo. E aí eu tinha muito receio por muitos anos de falar. E eu? Eu vou pagar pra alguém transar comigo? Mas não é isso, gente. É praticidade. As pessoas ficam naqueles aplicativos. Ficam enrolando. Você tem que bater papo. Garoto de programa. Quanto que é? 200? Então vem. Ele vem na tua casa, te come, te chupa. Acabou, faz massagem. Eu ainda mando arrumar a cama. Você paga, foi. E com o tempo que eu economizei, eu faço stories, ganho dinheiro vendo meu curso. Porque tempo é dinheiro. Eu comecei a desenvolver esse hábito. Você tá muito má. Você tá muito bicha má. Não, não é bicha má. É prática. Eu sou ariano. Eu detesto que me enrolem. E eu detesto gente lerda. Ah, mas aí eu sou assim também. Nossa, Deus me livre. Eu comecei a desenvolver esse hábito quando me mudei pro sul. Os homens no sul são muito bonitos. Mas são muito com o doce. Ah, é? São muito. E não sou eu que tô reclamando. Minhas amigas héteras de lá, teve uma vez que eu tava conversando com minha amiga hétera. Ela foi tomar um chá lá em casa. Ela falou que o cara tava enrolando ela há cinco meses, mano. É só uma foda, caralho. O que custa... E aí eu comecei... Teve um final de semana que eu perdi o final de semana inteiro no aplicativo tentando achar alguém. Eu só quero dar. Não, e a pessoa, tipo, conversa com você. Fala que você é bonita. Eu mandava foto da bunda. Falava, nossa, que delícia. Aí eu falava assim, e aí, você pode vir aqui em casa? Aí sumiu. E aí, que dia a gente pode marcar? Aí ficava calado. E aí eu falei, porra, não vai dar. Aí eu baixei um aplicativo... Entrei num site lá, que é de garoto de programa, botei lá. Gostei do cara. Falei, e aí? Em dez minutos ele tava na minha casa. Fez massagem ainda. Veio todo cheiroso, né? Que nem sempre isso acontece nos aplicativos. Me comeu, me virou. Tá comido. Acabou 150, 200, 250. Praticidade. Aí eu comecei a fazer isso. Sabe que é uma coisa que eu nunca fiz, mas eu tenho vontade de experimentar? Nossa, maravilhoso. Sai com garoto de programa. Nossa, muito prático. Depois disso, mano... Me indica esse site. Esse site tem bi também? Eu já saí com uns 30, 35. E assim, dos 35, eu só tive duas experiências ruins. Por que foi ruim? Uma vez porque cheguei lá e o cara cobrou mais e... Mercenário. Não, assim, foi ruim, não foi legal. E a outra vez porque eu tava muito alterado. E aí, eu fiz um acidente. Cagou no pau? Caguei no pau. Daí eu fiquei muito envergonhada. Passei chato. Ah, mas ele deve estar acostumado, né? Ah, ele deve estar acostumado. Não era pra ser assim. Porque eu tava com um peguete meu. Um ficante que eu tinha lá. E aí a gente tava usando coisas e tal. E eu pensei, meu Deus, ele vai broxar. Então eu vou chamar o garoto de programa. Falei, vou chamar um garoto de programa pra gente. Pode ficar tranquilo que eu vou pagar. Daí eu chamei. E aí foi, tipo, em frente... Ah, foi muito vergonhoso. É, mas eu acredito que você fale pras suas seguidoras. Ah, não, eu falo. Mas quem é que do cu não sai em flor? Eu não acabei com a gente. Sim, eu fiquei muito louca. Mas assim, eu fiquei na bade uns dias depois. Mas, mano, eu aproveitei muito. Foi um momento assim... Eu me senti muito quenga, Dório. Ah, é. E aí E aí Tchau.